Música Há mais de 12 anos, a marca Três Barras, do criador Paulo Antônio Serra da Cruz, desenvolve o trabalho de seleção com a raça Nelore. Há pouco mais de 3 anos, o vermelho da raça Cindy também ocupou o pasto da Fazenda Três Barras. Ambas as raças trazem a característica de performance produtiva e reprodutiva, fatores fundamentais para encurtar o ciclo da pecuária. Durante os dias 16 e 20 de julho, estará acontecendo a segunda oferta especial Nelore Cindy Três Barras, um evento que disponibilizará a preço fixo animais de pista, matrizes, novilhas e reprodutores das raças Nelore e Cindy, selecionados especialmente para a pecuária de resultados. Música O veterinário é responsável por esse rebonho, a gente vai bater um papo aqui para saber o que o comprador pode esperar. A marca Três Barras já traz uma certa confiabilidade para o mercado. A que critério você acha, acredita que deva isso? A gente já tem um tempo trabalhando, desde 2006 trabalhando com Nelore, desde 2015 com galho Cindy, vamos ter bastante qualidade ofertando. Vamos ter reprodutores, todos com exame antrológico, avaliados pelo PMGZ, as fêmeas, todas as prens, e vamos ter algumas matrizes paridas, tanto da raça Nelore quanto do Cindy. A raça Cindy tem crescido muito no Brasil, né? Conta um pouquinho para nós sobre as peculiaridades da raça e dos animais Cindy que vocês vão estar ofertando no evento do final do mês. Bom, a raça Cindy é uma raça que nós estamos tendo bons resultados com ela, né? Estamos bem animados. Como é uma raça de dupla aptidão, nós trabalhamos voltadas para o corte, né? E vamos estar ofertando animais de primeira aqui. Vamos ter filhos da triagem, que é uma doadora principal do nosso plantel, que é neta da jangada. Durante o evento, o comprador terá acesso ao touro Gelum, um reprodutor consagrado, com genética de alta habilidade maternal, forte ossatura e musculatura, pigmentação firme com desenvolvimento corporal equilibrado. Vamos estar ofertando o Gelum colonial, né? Que é um touro que está na alta. Ele é filho do Ganges, em Vaca Rambo. Vamos estar ofertando diversos filhos do Gelum colonial, né? E foram acasalados com diversas doadoras nossas, do nosso plantel. As principais estão a neta da javanesa, Nandara, Kizarina e entre outras aí, que o resultado é fantástico. Você, como profissional da área, você acha que traz quais benefícios para o investidor, para o criador, trabalhar com melhoramento genético, com animais de uma genética tão boa como essa? A gente ganha desde ganho do peso, né? Com a fertilidade, melhorar a precocidade dos animais, a docilidade, que é o que a gente foca aqui na Três Barras. E esse evento, quando vai ser? Faz um convite aí para quem está acompanhando o nosso programa, para poder participar com vocês. Não vai ser um leilão, né? Vai ser a preço fixo, vai ser por confirmação? Isso, nós vamos, do dia 16 ao dia 20 de julho, vamos estar exibindo pelo canal do Boi, flash de diários, com preço fixo dos animais. E no final, nós vamos estar fazendo um remate, que são desses animais mais elite que nós temos, né? Que vai estar sendo realizado no dia 20 de julho. E o comprador pode ficar seguro quanto à qualidade do rebanho? Ah, tranquilo. E vamos acompanhar e participar com a gente. Um dos pilares fundamentais do criatório de Palo Serra é a genética de alta produtividade. Toda essa genética melhoradora estará à disposição dos dias 16 a 20 de julho, para que outros criadores também possam usufruir dessa qualidade. Esse evento é um evento completo, o comprador vai ter muita qualidade, muita genética, um trabalho muito competente que o Nelore 3 Barras faz, Nelore Cinde 3 Barras. E é uma oferta completa. A gente vai ter animais de pista, que vão estar comercializando os animais de pista, reprodutores, novilhas, chegou agora uma informação muito especial, que estaremos comercializando também o Gelum, da qual, que é um touro de central, que o Nelore 3 Barras vai estar colocando à venda. Então, com certeza, é uma oferta completa. E é confirmação, né? Todos os animais vão estar no site da Conecte Leilões. Então, é só o cliente acessar, conecteleilões.com.br. E com a transmissão, todos os dias, a gente vai estar no canal do Boi, com a apresentação de toda essa oferta. E o comprador fica muito à vontade, sem a pressão do leilão, que é uma confirmação. Então, é um projeto que é o segundo ano que nós estamos realizando. O ano passado já foi um sucesso total, 100% de liquidez. E com certeza, esse ano, estaremos realizando com sucesso também. O objetivo da 3 Barras é contribuir para a evolução das raças, buscando o melhoramento genético para que a produtividade de seu rebanho continue numa progressão de excelência. A segunda oferta especial Nelore e Sim de 3 Barras reserva grandes oportunidades. Espero vocês, do dia 16 a 20 de julho, a estar acompanhando conosco. Estamos aqui trabalhando com muito carinho para estar ofertando o melhor que o Nelore e Sim de 3 Barras têm a oferecer. Conto com vocês!